Olá, o Bolsa Família atende cerca de 50 milhões de pessoas. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apresentaram em Brasília uma pesquisa inédita sobre o programa, que completa 10 anos. Assista agora a apresentação dos dados sobre as evidências e os efeitos após uma década do Bolsa Família. É um prazer receber a nossa ministra Tereza Campelo, minha amiga e companheira nessa luta contra a pobreza e desigualdade. É um prazer recebê-la aqui no IPEA. Então, a gente vai fazer uma coletiva sobre Bolsa Família e os impactos sobre a economia. São slides curtos, a gente vai devotar mais tempo aqui a apresentar alguns resultados e debater com vocês. Então, vou passar aqui um pouco a palavra para a Tereza. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar aqui nosso parceiro, Marcelo Neri, técnicos do IPEA, Rafael Osório. Nós estamos aqui com a nossa equipe do MDS toda. Vocês sabem que nós estamos num mês de comemoração dos 10 anos do Bolsa Família. Esse mês todo está dedicado a eventos, porque nós estamos trabalhando com a comemoração do Bolsa Família, não sendo só um evento festivo, mas sendo também um momento de avaliação e de construção de uma agenda do Bolsa Família para o próximo período. Então, esse mês é um mês repleto não só de atividades, de novidades. Aproveito e convido os senhores todos para visitar o nosso hot site, que está funcionando já há um mês. Visitou já, doutor Demetrio? Não. Então, visitar o nosso hot site. Nós estamos com vários ciclos de debate. Ao longo desse último período, nós tivemos a oportunidade de visitar os vários questionamentos, mitos, temas e os principais elementos que compõem o Bolsa Família. Então, tivemos um ciclo de debate em parceria com a OIT sobre o trabalho, mostrando como os impactos do Bolsa Família com relação ao que se conhece como efeito preguiça não existem. Ao contrário, nós temos vasta documentação que foi discutida naquele período, mostrando que isso não só não passa de um mito, como, em muitos casos, o Bolsa Família tem impactos positivos sobre a geração de emprego e não tem impacto que conduz a população para a informalidade. Fizemos, há duas semanas atrás, um ciclo de debate sobre a educação, levantando o impacto do Bolsa Família em parceria com a ONB, levantando os impactos positivos do Bolsa Família no conjunto das crianças e jovens no Brasil. Essa semana estamos produzindo mais um conjunto de dados importantes que vamos divulgar semana que vem. Quinta-feira tem um debate sobre saúde, em parceria com a Federal da Bahia. Então, nós estamos aproveitando o mês para discutir vários elementos, sejam os famosos mitos do que teria de impacto negativo do Bolsa Família, mostrando que todos eles não procedem, como mostrando efeitos extremamente positivos do Bolsa Família, como são os que nós vamos analisar hoje, que são efeitos do Bolsa Família sobre o PIB, sobre a renda, sobre o consumo. Portanto, mostrando que o Bolsa Família não só aliviou a pobreza dos seus beneficiários, garantiu que as crianças estivessem em sala de aula, melhorou o desempenho das crianças, melhorou a nutrição, melhorou a saúde, reduziu a mortalidade infantil, como que o Bolsa Família faz bem para o Brasil e para todos os brasileiros, portanto, os impactos são para o conjunto da população. Mas eu queria aproveitar esse momento, porque essa coletiva já estava agendada, né, Marcelo? Na verdade, aproveitar e fazer um pequeno comercial aqui para dar uma palha. Nós estamos produzindo essa Bíblia aqui, que é um trabalho comum, que vai sair no dia 30, quando a gente vai fazer o evento de comemoração do Bolsa Família, que é um livro produzido em parceria com o IPEA e o Ministério de Desenvolvimento Social, repassando esses vários mitos, esses vários impactos, com pesquisadores, cientistas, técnicos do governo, de várias universidades, e esse trabalho que vai ser apresentado hoje é um dos textos que a gente está dando uma, antecipando, o Marcelo vai dar uma canja aqui para vocês, antecipando um dos estudos que é extremamente instigante. Mas eu queria, como eu disse, aproveitar a coletiva para anunciar para todos que nós temos a alegria de ter recebido um prêmio, justamente no período de comemoração do Bolsa Família, dos 10 anos do Bolsa Família, que é um prêmio, a primeira vez que esse prêmio é entregue pela Associação Internacional de Seguridade Social, que é uma associação que congrega, a única associação mundial que congrega entidades públicas e privadas de previdência de todo o mundo, o prêmio é um prêmio para o Bolsa Família, hoje de manhã eles fizeram esse anúncio, nós vamos receber o prêmio no Congresso da ISSA, da Associação Internacional de Seguridade Social, que acontece em novembro, no Catar, e é um prêmio de excelência em previdência social, o Bolsa Família é considerado como um programa pioneiro na redução da pobreza. Para nós é uma alegria muito grande, porque acho que vale a pena depois vocês lerem o próprio release organizado pela ISSA, eles levantam quais foram os critérios para eleger o Bolsa Família, dentre tantos outros programas, e eles elencam três critérios, um deles é o compromisso e a determinação política no combate à pobreza, o outro, qualidade e habilidade na implementação de políticas públicas, e o terceiro, disponibilidade de avaliação de impacto, vocês sabem que nós temos um rigoroso controle com relação à educação, acompanhamento de frequência, e aí eles relatam que, mais do que um programa de distribuição de renda, e é isso que eles atribuem o sucesso do Bolsa Família, a seguridade deve ir além do pagamento de benefícios e deve garantir o empoderamento da população, e no caso do Bolsa Família, eles listam o empoderamento das mulheres, que recebem como chefes de família, e são as que recebem o cartão e recebem o benefício, e se responsabilizam pelo benefício, o empoderamento das famílias, à medida que recebem o dinheiro, e não um donativo em alimentação, por exemplo, e também a emancipação e a construção no futuro para as crianças que estão em sala de aula. Eles listam também que o prêmio foi concedido porque eles consideram que essa experiência deve estar sendo incorporada como uma experiência exitosa, não só por países em desenvolvimento, mas por países já desenvolvidos, que deveriam repensar seus modelos de política de bem-estar para toda a sua população, se referindo também a um processo de questionamento que existe de gastos públicos com relação à rede de proteção social e o esforço que o Brasil vem fazendo, não só no combate à pobreza, mas na construção de alternativas complementares para isso que chamamos de rede de proteção social. Para nós, em especial, um prêmio com essas palavras, fazendo referência a esse conjunto de êxitos do Bolsa Família, concedido por uma entidade que congrega instituições da área de previdência, para nós, em particular, isso é grato, porque mostra, mais uma vez, o esforço do Bolsa Família em constituir uma rede de proteção, negando aqueles que tratavam o Bolsa Família como assistencialismo, mostrando que estamos construindo no Brasil uma rede que olha esses vários aspectos e encara a população pobre como merecedora de direitos e acesso a direitos, à medida que são esses direitos que o Bolsa Família vem fornecendo às famílias. Então, é uma alegria muito grande estar recebendo esse prêmio. A presidenta já se manifestou sobre a honra e o orgulho do Brasil em estar recebendo. Nós estamos aqui com o nosso secretário, Luiz Henrique Paiva, que coordena a Secretaria de Renda Cidadã, responsável pelo Bolsa Família, vários outros técnicos. Queria aproveitar e parabenizar todos vocês. Eu acho que é um prêmio, não, para o Ministério do Desenvolvimento Social, mas para todos nós, Marcelo, que batalhamos para construir o Bolsa Família. Estamos agora, ao longo, olhando esses 10 anos, e, portanto, podemos fazer hoje uma discussão que não é mais uma discussão ideológica. Eu acho que o grande mérito de estar podendo comemorar esses 10 anos do Bolsa Família é que nós podemos dizer hoje nós não precisamos mais fazer um debate conceitual e ideológico. Nós temos dados, estatísticas robustas que comprovam os benefícios que o Bolsa Família trouxe para as famílias ao aliviar a pobreza, ao levar as crianças para a sala de aula, a melhorar o desempenho escolar, a reduzir a mortalidade infantil. Tudo isso vocês vão ver no nosso livro. E também, agora, comprovando mais um benefício. Nós já tínhamos dados mostrando o impacto sobre o PIB e sobre a renda, mas eram dados ainda de 2006. Agora esses dados estão reanalisados. reanalisados e eu acho que é uma boa notícia para vocês que nós temos para dar hoje. Muito obrigado. Parabenizar ao MDS, ao Brasil, a todos aqueles que dedicam seu tempo, seu trabalho ao combate à pobreza. Então, acho que é um... Eu tive o prazer, nos últimos anos, de visitar vários países para falar de Bolsa Família. Tem vários técnicos aqui do IPEA que vivem rodando o Brasil e o mundo afora para falar sobre o programa. Então, na verdade, a gente está lançando uma iniciativa com o MDS, o Banco Mundial, o IPC e o IPEA, que é o Mundo Sem Pobreza, o World Without Poverty, que é um exemplo, é uma tentativa de ajudar a disseminar os conhecimentos do Bolsa Família mundo afora, isso por sugestão dos organismos internacionais. Então, acho que esse é um exemplo brasileiro, muito, que está sendo muito estudado em mundo afora, Índia, China, etc., tive a oportunidade de ir lá para discutir esse programa África do Sul, Indonésia, para citar outros, para não citar outros. Então, parabenizo por esse prêmio. Então, indo direto aqui à apresentação, eu vou... Quer dizer, essa apresentação, ela é baseada em um trabalho conjunto com o Fábio Vaz e o Pedro Souza, tentando juntar vários aspectos. O carro-chefe é o impacto do Bolsa Família sobre a economia ou sobre a macroeconomia. Antes de entrar nos resultados propriamente ditos, queria fazer uma discussão um pouco mais conceitual. Acho que o MDS tem uma abordagem bastante interessante como ele estrutura o Bolsa Família, os canais de impacto e as portas de saída do programa, dividido em três pilares. Tem o pilar transferência de renda, que é a transferência de renda em si, o impacto sobre acesso a serviços públicos, quer dizer, usar o Bolsa Família como plataforma para dar acesso aos mais pobres, aos serviços públicos de todos os tipos, saúde, educação, não só nas condicionalidades, mas também energia elétrica, transporte, minha casa, minha vida, etc. E, finalmente, a última parte desse processo é a inclusão produtiva. Então, essa é uma abordagem, uma abordagem por canais, canais para que você combata a pobreza. O que eu vou discutir aqui, apresentar, é uma apresentação formada menos em variáveis meio, menos nesses canais de como chegar lá, e mais no sentido do norte, de onde se quer chegar. Tentar avaliar o Bolsa Família a partir de variáveis fim, e não através das variáveis meio, o que é uma contradição em termos. O título da apresentação, Bolsa Família e economia, economia é uma variável meio, economia é o meio da gente atingir coisas, não é o fim em si mesmo. Mas eu vou abordar o Bolsa Família sobre a perspectiva dos objetivos finais. Então, apresentar para vocês um arcabouço simples, que está aqui, pois eu venho... Então, quer dizer, quais são os objetivos finais que a gente pode chamar desenvolvimento inclusivo sustentável, dar outro nome? O primeiro, quer dizer, qual é a relação do Bolsa Família com esses objetivos gerais da nação? O Bolsa Família também é um instrumento para se chegar a algo maior. O principal elemento do Bolsa Família, eu acho que é a marca dele, é onde ele se destaca, é a luta pela igualdade, o combate frontal à desigualdade. Eu acho que essa é a grande marca do Bolsa Família, a capacidade dele chegar aos mais pobres dos pobres, dar mais a quem tem menos, e tem sido um trabalho incessante no desenvolvimento dessa tecnologia, está celebrando 10 anos agora, é uma tecnologia que não está parada se a gente vê o número de inovações que tem sido feito, Brasil carinhoso, dar primeiro às crianças, dar mais a quem tem menos, são coisas... A complementação é proporcional e ato de pobreza, enfim, uma série de mudanças que têm sido feitas nos últimos anos e em busca dessa igualdade. Então, igualdade, eu acho que é o que não caracterizava o nosso país, o nosso país é conhecido internacionalmente já há muitos anos como Belíndia, o lugar da desigualdade, e o Bolsa Família, eu acho que, no meu entender, é o principal símbolo dessa busca pela equidade. Então, é o primeiro ponto, igualdade entre pessoas, entre grupos, etc. O segundo elemento que se pode buscar, em geral, é o crescimento representado pela palavra prosperidade. Então, o crescimento da economia, da renda das famílias, etc., é o tamanho do bolo, e a igualdade é um pouco a distribuição entre pessoas, entre grupos da sociedade. Então, seria crescimento e igualdade, os dois elementos principais. Tem um terceiro elemento, que eu não vou me referir aqui, embora tenha uma certa tentação a fazer isso, mas eu vou resistir à tentação, que é o elemento de percepções das pessoas, que é literatura, uma literatura recente sobre felicidade. Quer dizer, qual a diferença? É que as pessoas avaliam a sua própria condição de vida, a qualidade do acesso a serviços públicos, dar uma nota para a sua vida. Então, tem uma literatura recente, que não é muito econômica, a economia tem começado a interagir com isso. Mas eu acho que é uma linha importante, porque acho que muitas vezes a gente fica na avaliação da satisfação ou das percepções das pessoas. Às vezes a gente fala com determinados grupos, mas não tem amostras representativas de toda a sociedade. Então, tem um campo que eu vou deixar aqui, não vou tratar a respeito, que é a felicidade. Então, igualdade, prosperidade, felicidade. E o último ponto é a sustentabilidade. Quer dizer, tanto a igualdade, a prosperidade, como a felicidade, elas têm que ser duradouras. Não adianta um combate fugaz à desigualdade, ou um crescimento que não é continuado, ou percepções que não duram no tempo. E sustentabilidade está ligada a estoques de ativos, recursos humanos, ambientais, físicos, culturais, capital social, etc. Então, eu vou seguir um pouco nessa linha desses efeitos, vou deixar a felicidade de lado, e abordar os impactos do Bolsa Família. Então, começando com alguns exemplos clássicos de pobreza e desigualdade, das medidas, da evolução dessas medidas nos 10 anos do Bolsa Família, só para dar alguns slides iniciais. Então, essa é a variação de renda nos últimos 11 anos, da renda distribuída por décimos, os 10% mais pobres tiveram um crescimento de 120, os 10% mais ricos, 26%. Então, essa é mais ou menos a cena acontecida no Brasil nesse período desde a virada do século, quando, nessa década, quando o Bolsa Família foi implementado. Então, a renda dos mais pobres crescendo quatro, cinco vezes mais rápido do que a renda dos mais ricos. Então, acho que, vamos dizer, as pessoas que são críticas ao programa têm uma dificuldade em lidar com dados como esse. quer dizer, a desigualdade no Brasil nunca caiu na história estatisticamente documentada. Nos 10 anos que o programa está em curso, ela caiu, como nunca, esse dado mostra, mas é um pano de fundo. É um pouco... Esse aqui é o mapa da desigualdade dentro dos municípios brasileiros em 2000, pelo censo, esse aqui em 2010, pelo censo 2010. Estão repetindo, isso aqui é Brasil em 2000, quanto mais escuro, maior a desigualdade, e o censo 2010, 80% dos municípios, a pobreza caiu em 80% dos municípios entre 2000 e 2010, da desigualdade de renda. Olhar uma estatística de pobreza, que, na verdade, é o grande objetivo do Bolsa Família é combater a pobreza, se a gente pegar desde 2001, a pobreza caiu, até aumentou um pouco em 2002, usando a linha da meta do milênio da ONU, mas o Brasil teria, o mundo, os signatários das metas do milênio teriam que reduzir a pobreza a metade em 25 anos, o Brasil fez isso em 5 anos, e já caiu 70% em 11 anos. Deveria cair 50% em 25%, caiu 70% em 11 anos. Então, esse é o, vamos dizer, um pano de fundo, a pobreza caindo forte, acima das metas do milênio, desigualdade caindo em 80% dos municípios, a renda dos mais pobres crescendo, mas o dos mais ricos também crescendo, embora menos. Então, esse é o pano de fundo. Então, o Brasil cumpriu, fez 25 anos em 5, então, esse é o desempenho brasileiro dos últimos anos. Se a gente olhar, vou até pular esse gráfico, para não ficar muito nos detalhes, mas vou ficar só com a última frase. Tem várias melhoras notáveis na distribuição de renda brasileira nos últimos anos. mas o que, de fato, se deve ao Bolsa Família? Esse é o ponto. A gente ir direto, assim, a desigualdade caiu, mas será que foi o Bolsa Família? Foi renda do trabalho? Foi renda da Previdência? Enfim, o que que explica a redução da desigualdade, a redução de pobreza? Então, essa é a pergunta inicial que a gente quer responder. Então, indo direto ao ponto, essas são as estimativas de extrema pobreza, é uma linha de R$ 70,00, a preços de 2011, mas mantido em termos constantes, atualizado pela inflação. Então, hoje, a pobreza brasileira, como divulgamos a extrema pobreza na semana passada, aqui no IPEA, nesse auditório, é 3,6. O exercício é simples, quanto é que seria a pobreza se você retirasse das pessoas o Bolsa Família? Se não tivesse Bolsa Família, em vez de ser 3,6, seria 4,9. Se a gente olhar, vamos dizer, nos primórdios do programa, em 2003, a diferença era 0,8 de pontos de porcentagem, agora é 1,3 pontos de porcentagem, para dar um número mais simples, quer dizer, em 2012. Então, isso aqui é olhando, pegando os dados da PNAD, tirando as rendas do Bolsa Família, e vendo qual seria a variação da pobreza sem Bolsa Família e com Bolsa Família. Então, a pobreza hoje, em 2012, que é a última PNAD, antes de uma série de upgrades, extensão do Brasil Carinhoso, a própria implementação do Brasil Carinhoso, era 28% menor, quer dizer, o Bolsa Família tem um impacto de 28% na pobreza, um impacto direto. Então, a pobreza seria 4,9% sem o Bolsa, a extrema pobreza, e com o Bolsa passa 3,6%, significa uma queda de 28%, chamar a atenção que esse efeito está ficando mais forte ao longo do tempo. Não é, assim, o Bolsa Família não está acomodado, assim, num ponto de que, não, não, a pobreza caiu, não, cada vez ela cai mais, medida por esse diferencial. Se a gente pegar com 2003, era um quarto desse efeito, quer dizer, a pobreza cai 28% por causa do Bolsa, quer dizer, de 4,9% para 3,6%, é 28% em relação a 4,9%, mas se a gente tirasse o Bolsa, a pobreza subiria 36%, você faria o caminho reverso, seria de 3,6% para 4,9%. Então, o impacto da Bolsa Família sob a pobreza medida diretamente é 28%. Era 7% em 2003, e agora é 28%. Então, esse é, acho que é um número importante, é o número central da apresentação. É um impacto direto. Agora, vamos olhar para a distribuição de renda como um todo, olhar para as várias fontes que a PNAD permite a gente olhar, distribuição da renda domiciliar per capita. Tem Bolsa Família, Previdência, Rural, tem Previdência Não Contributiva, que é a Rural, o BPC, que é um benefício também administrado pelo MDS, tem a Renda do Trabalho, que, obviamente, é a fonte de renda mais importante, outras fontes de renda, privadas, públicas. Então, a gente quer olhar qual o impacto de cada fonte dessa, e do Bolsa Família em particular, vis-à-vis as demais, na distribuição de renda, tanto nível como distribuição, como dispersão. E para quê? Porque a gente quer discutir qual é a combinação de políticas mais efetivas para melhorar o bem-estar social. Então, esse é um gráfico que mostra o seguinte, é um gráfico que não leva em conta o tamanho dos benefícios. Ele está comparando as várias transferências públicas. Tem o BPC, tem a Previdência, que é o vermelho, a Previdência é muito maior, a gente vai ver esse número, do que o Bolsa Família. No entanto, o Bolsa Família, ele disputa de igual para igual com a Previdência o seu impacto sobre a pobreza. E ele é relativamente estável, essa linha azul lá de cima, que é zero... Em 2006, o impacto total na desigualdade, desculpa, era 0,06. Em 2012, também é 0,06. O programa não perdeu efetividade, pelo contrário, ele manteve enquanto outros programas flutuam ao longo do tempo. Então, é chamar a atenção que o Bolsa Família, ele é notável pelo impacto que ele tem dado o seu tamanho. A gente vai adentrar nessa. Esse gráfico não está ponderado pelo tamanho. Vou mostrar para vocês um gráfico. É um pouco arriscado, mas é o seguinte, isso aqui é uma curva famosa, a curva de Lorenz, as curvas de concentração, a maneira mais geral de se falar sobre desigualdade. E o tamanho da desigualdade é medido pelo tamanho da barriga dessa curva aqui. Deixa eu pegar aqui, cadê? O tamanho dessa barriga aqui. Tem uma linha de 45 graus, que é a linha da perfeita igualdade, isso aqui é o tamanho da barriga da curva. É o tamanho da desigualdade, é o tamanho dessa barriga, dessa área aqui. Cada fonte de renda. Olha a cara do Bolsa Família. O Bolsa Família é essa curva aqui. O Bolsa Família é uma fonte de renda completamente atípica. Ele é o anti-desigualdade. Todas as fontes estão ali embaixo. O BPC, que está um pouco apagado aqui, no slide está melhor aqui no computador, ele faz essa trajetória aqui, ele tem um impacto, mas o Bolsa Família domina os outros. Ele é um ponto fora da curva. É uma curva fora do ponto. Ele é uma outra coisa, quer dizer, é um ser de outro planeta, é um programa de outra característica. Os outros todos estão ali competindo um pouco mais para cá, outro para lá. O Bolsa Família está em outro quadrante, o quadrante da redução da desigualdade. Então, tem várias e várias estatísticas aqui que a gente pode mostrar para vocês, mas o que eu quero mostrar para vocês, ele é diferente. Ele é diferente. Diferente em que sentido? Então, vamos olhar o impacto sob duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do impacto sobre a renda, que dá uma medida, no caso de transferência de renda, quer dizer, entre 2002 e 2012, a renda do brasileiro aumentou, a renda domiciliar per capita, que é o que se usa na literatura de pobreza, de desigualdade, a renda de todo mundo do domicílio, dividido pelo número de membros, para saber o bem-estar médio daquela família, incluindo crianças, idosos, pessoas em idade ativa. Então, a maior fonte de renda é a renda do trabalho. Três quartos da renda do Brasil é a renda do trabalho, e a renda do trabalho também contribuiu com três quartos do aumento de renda do brasileiro. Bolsa Família, ele só impactou, se a gente olhar qual o impacto direto, depois a gente vai ver o impacto maior, quer dizer, isso dá, no fundo, o tamanho do programa na renda das famílias, é 2,35. Todo o aumento de renda que houve no Brasil, 2,35, essa é uma medida de custo fiscal, se tratando do programa, porque 2,35% da renda das famílias, o aumento de renda foi o Bolsa Família, a previdência foi 18%, ou seja, tem um impacto fiscal bem maior, tem um impacto na média de renda bem maior. Então, acho que, para botar em perspectiva aquele gráfico que eu tinha mostrado antes, o Bolsa Família está perdendo de 9 a 1 e ele vai de igual para igual no impacto sobre a desigualdade. Por benefício de prestação continuada, também é um programa pequeno. Ele é 2% no aumento de renda, de 2002 a 2012, e essa primeira coluna aqui dá um impacto sobre a desigualdade. Então, o Bolsa Família gasta 2% e é responsável por 12,2% da queda da desigualdade, que aconteceu entre 2002 e 2012, aquele gráfico que vimos no começo do... Se a gente olhar a previdência, é quase 1 para 1, a previdência do piso tem um efeito multiplicador, gasta menos e o impacto sobre a desigualdade é maior, sobre a queda da desigualdade é maior. Acima do piso, quer dizer, as duas são mais ou menos do tamanho. O BPC é um programa também bastante eficiente, ele gasta 2% e é responsável por 5 pontos da queda da desigualdade. Agora, se a gente calcular uma relação benefício-custo, cada real que eu gasto com o programa, quanto que ele impacta a desigualdade? No Bolsa Família é 5 para 1. Na previdência é 1 para 1. No BPC é um caso intermediário, é o meio do caminho 2,5 para 1. Então, cada real que você gasta com o Bolsa Família, a desigualdade cai 370% mais do que na Previdência, se você desse esse real pelas vias da Previdência, mantendo a distribuição, e ela é 86% melhor que um outro programa de combate à pobreza, que é o BPC. Ou seja, ele é um programa, cada real que eu gasto no Bolsa Família, ele tem um impacto sobre a desigualdade 370% maior do que cada real que se gasta com a Previdência, se eu reajustasse todos os benefícios previdenciários à mesma taxa, ou que o próprio BPC. Então, o Bolsa Família é essa política que gasta pouco, 2,35% da renda das famílias, a gente vai ver isso como porcentagem do PIB, é meio ponto de porcentagem do PIB, 0,53 hoje. Então, essa é a característica fundamental do Bolsa Família, a gente vai ilustrar isso com dados. Gasta pouco e tem uma mudança importante na desigualdade, obviamente, renda do trabalho é muito mais importante, renda do trabalho é 3 quartos da renda das pessoas, mas é 55% da queda da desigualdade. E acho que isso é até um dado importante, quer dizer, 55% da queda da desigualdade brasileira é por causa do trabalho dos brasileiros, que dá um componente de sustentabilidade, que vai ser o último ponto que a gente vai entrar. Agora, o Bolsa Família, ele gasta 2, impacta 12, então, esse impacto, cada real compra cinco vezes mais redução de desigualdade, por exemplo, em relação à Previdência, ou duas vezes mais, um pouco menos, 86%, em relação ao BPC. Então, para aqueles como eu, que têm preocupações com o lado fiscal, o Bolsa Família é um bom programa, porque ele gasta pouco e faz muito em termos de redução de desigualdade. Agora, tem uma questão, quer dizer, a gente deve se preocupar com... o Bolsa Família, ele é um programa que ele reduz a desigualdade, ou seja, aumenta a renda dos mais pobres, e ponto, ou ele tem efeito sobre... quais são os efeitos macroeconômicos do programa? Então, a gente montou aqui no IPEA um modelo bastante sofisticado, está ali o Fábio e o Pedro, que são os operários dessa... engenheiros e artesãos dessa pequena indústria que junta contas nacionais, PNAD, POF, é uma senhora obra de engenharia, para quê? Para analisar... Primeiro, a gente está mostrando um impacto direto, quer dizer, quando você gasta com o Bolsa Família, você aumenta a renda das famílias, a renda das famílias gera consumo, consumo, se tiver capacidade ociosa, essa é uma hipótese importante, gera produção, produção é renda, renda gera consumo e assim por diante. Só que há vários vazamentos nesse processo, que depende se as pessoas, se você vai, uma parte dessa demanda vai para o resto do mundo, uma parte volta para os cofres públicos através de impostos diretos, na renda das famílias ou impostos indiretos sobre a produção, se uma parte vai para a conta de capital através da poupança. Então, esse é o, vamos dizer, é o fluxo que esse modelo capta. Ele pega não só os impactos diretos do Bolsa Família, que é esse efeito, sobre a renda das famílias, mas ele capta esse efeito multiplicador que o programa tem sobre, não só o Bolsa Família, nem mais qualquer transferência. Na verdade, a gente vai fazer todas as estatísticas que vão ser uma certa corrida de cavalos entre as transferências, os vários tipos de transferência. Então, vocês têm o texto aí, o texto está disponível, foi distribuído o texto, vocês têm aí o texto, tem todos os detalhes, aquilo que eu tenho certeza que o Fábio e o Pedro adorariam ficar explicando os detalhes, estão à disposição, mas eu acho que, tal como quando se vai ao restaurante, normalmente a gente não vai na cozinha, então é um pouco... Vou poupar vocês dos detalhes da cozinha, mas eu acho a cozinha a parte mais interessante daqui desse trabalho. Então, indo direto aos resultados, qual é o impacto, qual é o multiplicador de cada benefício desses, sobre consumo? Se for o consumo total ou o consumo das famílias, incluindo consumo do governo, consumo das famílias ou só consumo das famílias. Então, vamos olhar, vamos dizer, do lado direito. Analisando o vário aumento, um real de cada transferência pública, se for no FGTS, se for na Previdência Social, subindo, se for no abono ou no seguro-desemprego, que pega trabalhadores em situação difícil, mas trabalhadores que eram trabalhadores formais, que têm direito, no caso do abono, a uma renda mais baixa, entre um e dois salários mínimos. O BPC, que é uma política que vai para idosos e pessoas com deficiência pobres, com renda baixa, um quarto de salário mínimo, é um programa de combate à pobreza. E o Bolsa Família, que é o topo. Quer dizer, cada real que você gasta com o Bolsa Família, ele faz a economia girar 240%. Quer dizer, cada 100%, ele gira 2,4%. O BPC, 154%. Seguro-desemprego, 134%. Abono, 132%. Previdência, menos de 1%, 0,65%. As pessoas poupam uma parte ou vai para outros vazamentos mostrados ao exterior ou para impostos, etc. E o mais baixo, o FGTS. Então, um pouco, aquele retrato que a gente tratava do Bolsa Família em termos de equidade, ele está diretamente relacionado com esse. Quer dizer, por que o Bolsa Família tem esse impacto multiplicador tão maior que os demais programas? Porque, na verdade, é um programa pró-pobre. E os pobres têm uma característica, eles gastam uma maior parte da sua renda. Então, cada real que você gasta no Bolsa Família, ele dá um giro muito maior na economia do que cada real que você gasta em qualquer outro programa. Então, ele também é um programa de uma outra liga, junto com o BPC, eu diria, para efeito multiplicador. Então, vamos dizer, tal como na crise, de 2009. Chegou a crise externa. O governo quer fazer as rodas da economia girar, porque, em crise de demanda, somos todos keynesianos. Então, injetar demanda na economia. O melhor caminho para você fazer a economia girar é o Bolsa Família, é o mais econômico. Você dá um pouquinho o negócio, você dá um empurrão, ele anda mais, ele anda mais do que os outros benefícios, em termos de consumo. Depois a gente vai mudar. Mas isso deriva do fato de que ele é um programa pró-pobre. Então, tem um certo... Quer dizer, o Bolsa Família, ele é um programa que tem essa dupla característica. Ele é um programa que eu estou preocupado com os mais pobres dos pobres, mas, quando eu estou mais preocupado com os mais pobres dos pobres, quando eu dou o recurso para ele, ele faz a economia girar mais. Então, ele é um programa que ele acaba, esse caráter pró-pobre acaba sendo próspero. Ele faz as rodas da economia girar mais. Obviamente, para que as rodas da economia girem, tem que haver capacidade ociosa. Acho que esse é um ponto importante de ser dito. É uma hipótese fundamental que tenha capacidade ociosa. Qual o impacto do programa sobre... A gente vê sobre consumo total, também maior do que o dos outros. Então, isso aqui é uma frase para sintetizar o que eu acabei de falar, que é essa combinação de pró-pobre, ele acaba sendo pró-prosperidade geral da nação. Quando eu vou no mais pobre dos pobres, eu giro mais a economia, a gente está calculando o quanto a mais. Esse aqui é o impacto sobre a renda disponível das famílias, total e das famílias, só a renda disponível, que talvez seja um conceito mais útil, ele também é bem mais do que os outros, embora a distância seja menor do que quando é o consumo final. E sobre o PIB, a variável mais utilizada, a distância também é bastante grande. Então, cada real que se gasta com o Bolsa Família, ele faz a economia... Esse real gira 178, 1,78, ele gera 1,78 de impacto sobre o PIB, no BPC é 1,19, no seguro-desemprego, abono, um pouco acima de 1, 1,06, e na Previdência e no FGDS, bem menos, aí é próximo de meio. Então, o que esse trabalho faz é dar um pouco o mapa dos impactos sobre a demanda agregada, levando em conta o efeito multiplicador. Ou seja, aquele número que eu dei inicialmente, se você tirar o Bolsa Família, a pobreza sobe 36%, aquilo é uma visão conservadora, porque, na verdade, aquele é o impacto direto. Vai ser mais do que 36%, porque ele tem esse efeito multiplicador. A gente não fez esse... o impacto sobre pobreza, sobre desigualdade, está na nossa agenda, mais... Então, esse aqui é o que a gente chamou de efeito prosperidade. Nós temos os efeitos igualdade, efeitos prosperidade. Agora, a pergunta fundamental é, ele é sustentável? O programa é sustentável? Essa acho que é a pergunta-chave, é uma pergunta-chave. Ele tem esses efeitos maravilhosos. Agora, Elis, o primeiro ponto é o seguinte. Se a gente for analisar, aqui em 2009, depois eu vou dar a série do Bolsa Família, eu já passei um pouco esse dado, só que aqui em relação ao PIB. Qual o custo que o Bolsa Família tinha em relação ao PIB? Era 0,4% do PIB em 2009. A gente viu que ele tinha aquele impacto comparável com essas duas barras maiores que são da Previdência, que é bem maior o gasto que se tem com Previdência. Obviamente, o objetivo da Previdência não é combater a pobreza, ele tem vários objetivos, mas a gente está olhando na ótica, aqui, naquela parte, a gente olhou sobre a ótica da igualdade. A gente viu também, na ótica da prosperidade, no sentido do crescimento. Se eu dou para o mais pobre, a economia gira mais, porque o pobre consome maior parte da renda. Aqui a gente está olhando para o ponto de vista de sustentabilidade. Quer dizer, se eu for aumentar o tamanho do Bolsa Família, se eu for dobrar o Bolsa Família, ele vai para 0,8%. Ele não é um impacto menor do que 20% de reajuste do regime de Previdência Social, sem falar dos regimes especiais. Então, um pouco... Ele é uma barrinha pequena, em termos de custo fiscal. Ele mesmo, olhando a série histórica, até 2013, ele hoje é 0,53% do PIB, pegando os dados do MDS, os dados das folhas de pagamento, comparando ao PIB. Isso é muito ou é pouco? 0,53%, comparado às outras despesas, é pouco. Agora, em relação a outros países. Se a gente comparar com países europeus, quer dizer, a gente pode... Acho que talvez seja razoável a gente somar o Bolsa Família e o BPC, que são dois programas de combate à pobreza. A gente vê quanto é que os países da Europa gastam. O Brasil gasta nesses dois programas cerca de um ponto do PIB, um por cento do PIB. Na Europa, a grande maioria dos países gasta mais do que isso. E mesmo os Estados Unidos, que é um país que tem um PIB grande e não tem uma tradição social tão conhecida, gasta dois por cento do seu PIB em programas focalizados, de combate à pobreza. Então, quer dizer, não é alto para padrões internacionais o que se gasta no Brasil no combate à pobreza. nessa comparação. Comparando com a Europa, que, obviamente, é uma comparação de estados de bem-estar social, uma tradição social mais forte, o Brasil não estaria nos níveis mais altos. Talvez, acho que por isso que vocês receberam um prêmio lá da Suíça. Porque, como é que vocês conseguem fazer isso? Gasta um ou gasta meio e tem esse impacto de 28 por cento de queda da pobreza, realmente é uma conta interessante. Os Estados Unidos gastam dois por cento do PIB em programas focalizados de combate à pobreza, e a maior parte dos países da Europa gasta bem mais do que isso. A gente olha a Irlanda, França, Reino Unido, gastam quatro para cima, Holanda, Islândia, Alemanha, Espanha, mais de três para cima, o Brasil está gastando um por cento. Então, para aqueles como eu, que têm preocupações fiscais, o Bolsa Família não é um problema, o Bolsa Família é solução. Por quê? Porque ele dá mais a quem tem menos, ele vai direto ao ponto. Se o ponto for, obviamente, o combate à pobreza e o combate à desigualdade. É o que a gente está buscando. Mas, se a gente fizer uma comparação dessa, de desigualdade de Brasil versus esses países, a nossa desigualdade ainda é muito, muito maior do que desses países. Ou seja, a luta contra a pobreza acabou, não, é só apenas o começo, como a presidente Dilma disse. Então, no sentido fiscal, estou aqui usando uma, vamos dizer, uma abordagem econômica estrita, ele é um programa que é sustentável, gasta meio ponto percentual do PIB. Se tem preocupações fiscais, esse não é o grande impacto. Olhar um pouco essa década do Bolsa Família, esse aí é um trabalho conjunto do PNUD, com o IPEA e Fundação João Pinheiro, para a gente olhar para várias dimensões, como a Tereza disse, o livro do IPEA e do MDS, que vai ser lançado, analisa essa vasta miríade de efeitos, efeitos sobre educação, efeitos sobre saúde, aí incluindo mortalidade infantil, vacinação, fecundidade, educação. Tem um texto muito bom do Serguei, com Luiz Felipe, sobre repetência escolar, sobre abandono escolar. Todos os efeitos são bastante interessantes, a gente não vai apresentar aqui, porque tem uma limitação de tempo, e também para não quebrar, para não furar, para incentivá-los a ir no dia 30, na cerimônia de 10 anos do Bolsa Família. Os efeitos adversos, tem um outro texto do Serguei, com Luiz Felipe, sobre efeito preguiça, tem efeito sobre informalidade, na verdade, todos os efeitos adversos, preguiça ou informalidade, não estão presentes, são rejeitados, e efeitos sobre escolaridade, sobre saúde, sobre mortalidade, são apresentados. Só apresentar um dado mais geral. Esse é o IDH do Brasil, o vermelho é o muito baixo, abaixo de meio, em 2000, e esse é o mesmo mapa do Brasil, com a mesma escala, em 2010. Quer dizer, em 2000, 41% dos municípios tinham IDH muito baixo. e em 2010, você tem 0,6% dos municípios, significa que expectativa de vida, educação, são duas coisas que o programa Ataque Renda, o composto deles, tal como diz no IDH, avançaram bastante, a expectativa de vida aumentou 4, 5 anos na década passada, a mortalidade infantil caiu 48%, com queda de fecundidade. Então, o Brasil está vivendo uma transformação social forte. Agora, se a gente comparar as duas décadas, as duas últimas décadas, foram ambas décadas de grande transformação, mas a característica fundamental da última década é redução de desigualdade. Se eu fizesse um IDH e a gente está fazendo ponderado por desigualdade, dando mais peso aos mais pobres, essa melhora vai ser mais forte na última década, porque ela é essa década de combate à desigualdade e o seu principal meio é o Bolsa Família. Então, só para voltar ao começo, fazer uma conclusão, a gente tem aqui o nosso arcabouço, com os quatro efeitos. Efeito igualdade. Bolsa Família, cada real que eu gasto com Bolsa Família, eu gasto 2,3% da renda e a desigualdade, que é o 12,2%. Se eu retirar o Bolsa Família da renda das pessoas, o efeito direto vai ser um aumento de 36% na pobreza. Esse efeito foi multiplicado por quatro entre 2003 e 2012. Agora, isso sem levar em conta o efeito prosperidade. O efeito prosperidade, cada real que eu gasto, Bolsa Família, a economia gira 2,4%, cada real que eu gasto com previdência social é 0,6%, ou seja, ele gira quatro vezes mais rápido, porque ele vai para os mais pobres. E tem essa discussão de sustentabilidade, a gente fez a discussão econômica, a discussão fiscal, econômica barra fiscal, é um programa pequeno, gasta 0,5% do PIB, junto com o BPC, gasta 1% do PIB, Estados Unidos gasta 2% em programas focalizados de combate à pobreza. O que a gente vai fazer lá no dia 30, o que o livro faz, na verdade, é olhar para os vários efeitos, eu só vou dar uma passada rápida nessa função variável meio, em vez de variável fim, que foi o que eu usei aqui. Então, a gente tem o efeito transferências monetárias, que é dinheiro na mão da mãe, é um efeito direto, você tem uma série de efeitos ali do lado direito sobre bem-estar, bens meritórios, serviços públicos, tem o efeito inclusão produtiva, então, esse aqui é efeito de acesso a serviços públicos, efeito inclusão produtiva, e aí incluindo saúde regular profissional, desculpe, educação regular profissional, e aqui eu acho que é uma certa fronteira, no meu entender, não estou falando aqui, é uma opinião minha, pessoal, eu acho que o Bolsa Família, ele já tem sido usado como alavancagem de acesso a Estado e a mercado, e eu acho que isso é um microcrédito, microseguro, poupança, mas, a comparação de defesa do consumidor, regulação, etc., eu acho que essa é um pouco uma agenda que o livro faz e que a gente tem que seguir, temos que pensar já no outro volume, porque a coisa é dinâmica. Então, eu fico por aqui, deixo, fico aberto para perguntas e debates. Quem tiver alguma pergunta, pode, por favor, levantar a mão. Bom dia, o ministro Yuri Guerreiro, do jornal Estado, de Mato Grosso do Sul. Ministro, se o programa é tão barato, o governo tem estudos, ou há possibilidade de expandi-lo, ou aumentar a renda distribuída para as famílias? Olha, esse material que a gente apresentou hoje, ele, inclusive, não leva em conta o grande aumento que nós tivemos do Bolsa Família do ano passado e desse ano. Vocês recordam que a PNAD, ela capta efeitos do conjunto das famílias. Até setembro, o Brasil Carinhoso, ele tinha sido lançado para a parcela de 0 a 6 anos, em junho do ano passado, portanto, parte dos efeitos do Brasil Carinhoso para famílias com crianças de 0 a 6 anos, ele não conseguiu ser captado ainda, e a expansão do Brasil Carinhoso, de dezembro e a de março desse ano, também não. Então, quando o ministro Marcelo se refere ao impacto de quase 30% na redução da pobreza, a gente está desconsiderando o que teve de aumento nesse período. Com o Brasil Sem Miséria, a parcela do Bolsa Família destinado a famílias pobres teve um aumento de 102% acima da inflação. Então, nós, quando olhamos o Bolsa Família, a gente tem que olhar não só o que teve de expansão de famílias novas que passaram a ingressar no Bolsa Família, como um aumento real, por quê? Porque ele foi um aumento diferenciado. Nós não estamos mais, não demos ao longo desse período, reajustes em linha no Bolsa Família. Nós passamos a dar reajustes de forma diferenciada, garantindo que as famílias mais pobres recebessem o maior recurso, e, portanto, em média, nós tivemos um aumento de 55% real no Bolsa Família, só dentro do governo da presidenta Dilma. Então, nós estamos fazendo a avaliação desse processo, quer dizer, não dá para dizer que não teve um aumento, teve um aumento muito, muito impactante, em média de 55% acima da inflação, e para os mais pobres de 102%. Então, estamos ainda, sequer colhemos e conseguimos captar ainda esse aumento e essa variação. E olha que a colheita do ano passado foi semana passada, que foi os dados da PNAD, ou duas semanas atrás, mas acho que esse gráfico mostra isso que a ministra Tereza falou, que em 2010 era 0,38% do PIB, hoje é 0,53%, estamos falando de vírgulas, etc., mas um programa pequeno, é um grande impacto sobre a pobreza, sobre as variáveis que ele atinge, como saúde, educação, frequência escolar, abandono, etc. Então, esse efeito do 0,48% a 0,53%, que foi uma expansão forte, mas é uma expansão feita com critérios diferenciados, eu já fiz isso várias vezes, mas vou fazê-lo novamente, eu acho que o Bolsa Família, quer dizer, um programa que está expandindo, no começo ele é muito fácil, ele achar os mais pobres, etc., porque você tem muitos pobres desassistidos, à medida que o programa vai expandindo, os frutos mais baixos já foram colhidos, e o Bolsa Família está tendo essa capacidade de buscar, ele tem que desenvolver novas tecnologias no sentido de manter a sua efetividade, como a gente viu naquele gráfico, ele conseguiu manter a efetividade ao longo do tempo, só que é cada vez mais difícil. Então, quer dizer, na verdade, uma linha parada significa um avanço tecnológico, e acho que essa busca dos mais pobres dá mais a quem tem menos, hoje em dia a folha do Bolsa Família é diferenciada, está aqui o Luiz Henrique, que é quem administra os números, as folhas, e hoje em dia não é mais algumas folhas, é uma folha para cada, é um tipo de pagamento para cada beneficiário, ou seja, é uma tecnologia altamente sofisticada, mas isso é para quê? Para você manter essa capacidade de reduzir pobreza e desigualdade com a expansão do programa, ou tentar, vamos dizer, ser mais efetivo, o que não é simples quando você está expandindo. Luciana Lima, eu sou do portal IG. O senhor fez uma análise aqui do IDH municipal, dessa variação de 2000 até 2012, uma redução de 41% dos municípios com IDH muito baixo para 0,6%. Essa variação se deve ao conjunto das políticas de distribuição de renda. Dá para ter um percentual, o que é de responsabilidade do Bolsa Família nessa redução? Quer dizer, eu vou... Olhe... Leia o livro. O livro, ele detalha. Então, por exemplo, a mortalidade infantil. Vou falar de um capítulo que já é conhecido, já foi lançado, que é o capítulo que foi publicado na revista Lancet, do Rômulo, que ele mostra um impacto sobre mortalidade infantil. Quer dizer, a mortalidade infantil no Brasil caiu 48% entre os dois censos. No Nordeste, que é a terra onde tem mais Bolsa Família, pelo fato de ser mais pobre, foi uma queda de 56%, e a mortalidade era mais alta. E lá no artigo, não tenho isso de cabeça, mas no artigo eles fazem o teste empírico, porque às vezes não caiu, mas o que é o quê? Então, no livro, a gente faz uma análise detalhada, nós não, os vários autores, tem Rodolfo Hoffmann... Aí tem que esperar dia 30. O que é? Tem que aguardar. Tem que esperar dia 30? Não, com relação a cada... O conceito de DH, ele está levando em consideração um conjunto de elementos, não só renda, mas, no caso de mortalidade infantil, o estudo já está publicado. Dá para ver, e a gente vai ter um extrato do mesmo artigo que foi publicado internacionalmente dentro do nosso livro. E esse estudo mostra que 20% da mortalidade infantil se deve ao Bolsa Família, mas quando você observa, porque a mortalidade infantil, você pode ter várias causas, inclusive acidente doméstico, acidente de automóvel, portanto, causas variadas. Quando você observa a mortalidade infantil resultante de duas causas vinculadas diretamente à pobreza, que é diarreia e desnutrição, o efeito é de 50%. Então, o Bolsa Família é responsável por redução de 50% da mortalidade infantil relacionada a essas duas causas. Então, são... e o efeito, portanto, de um tipo de tragédia no Brasil bastante evitável por conta de uma política pública que conseguiu ser bem focalizada. Eu quero chamar a atenção, quer dizer, porque isso, na verdade, no artigo do Rômulo, ele vai lá para tentar estabelecer causalidade, porque tem o Bolsa Família e tem a queda da mortalidade. Aí, quando você vai nas causas, você aprofunda mais. Mas ele faz ali para identificar o efeito. A causa B, o que é muito difícil de se fazer, por isso que foi publicado lá fora. Então, tem vários e vários artigos usando metodologia de experimentação para tentar relacionar causa e efeito. e isso é feito também com vários efeitos, repetência, abandono. Eu acho que... Então, ele tem, vamos dizer, é uma miríade de efeitos que o Bolsa Família tem. Agora, a gente não consegue dizer isso a partir do gráfico do IDH, você está absolutamente certo. O IDH é meio um resumo das várias dimensões, mas tem algumas pistas. quer dizer, se a diarreia está caindo, se a desigualdade caiu 80% dos municípios, etc. Mas o que os estudos fazem é adentrar, ir nos detalhes, pegar as situações onde você consegue estimar o efeito causal do Bolsa Família em relação a essas várias dimensões. Ministro, Ricardo, da Agência de Estado, se o senhor pudesse só detalhar um pouco mais, o senhor chegou a tocar um pouco isso. Quando você fala nos efeitos do Bolsa Família sobre o PIB e sobre a questão da renda das famílias, o senhor pudesse explicar assim, quais são os componentes econômicos que a pesquisa foca para chegar nesse resultado? São quantos componentes, quais são exatamente os efeitos sobre a economia, enfim, que vocês analisam? Eu vou abrir aqui a planilha, porque, na verdade, é um cruzamento. É um modelo muito interessante, feito aqui no IPEA, bem complexo, porque ele junta, vamos dizer, diferentes bases de dados, cada uma delas é o universo em si. Primeiro, as contas nacionais, matriz, insumo-produto, pesquisa de orçamentos familiares. Então, ele combina e faz o que se chama de uma matriz de contabilidade social, é um modelo bastante sofisticado. Então, na verdade, eu acho que o IPEA está muito bem servido para estudar efeitos que você tem de qualquer política, não só o Bolsa Família, e efeitos mais próximos de efeitos de equilíbrio geral. Ainda não é um modelo de equilíbrio geral, mas é algo que leva em conta as interações existentes na economia. Então, se você dá um impulso... Então, é um pouco aquele... Deixa eu pegar aqui o esquema. Esse gráfico aqui, só que esse gráfico é simples de desenhar. Agora, cada caixinha dessa é um conjunto de detalhes. Por exemplo, você tem cada despesa aberta. Você estima função consumo, você faz toda a contabilidade, e o segredo é você pegar esse giro na economia, onde um gasto leva... Uma renda leva a um gasto, um gasto leva a uma renda, e tentar mapear esse efeito. Então, você tem um texto, nós podemos discutir os detalhes, também estão o Fábio e o Pedro, então, mais a par dos detalhes e do conjunto. Mas, na verdade, tem um mapeamento de qual o impacto que o Bolsa Família tem no limite sobre imposto de renda, que é um efeito pequeno, o efeito direto, mas gera um efeito indireto, porque ele gera mais renda na economia, efeito sobre imposto indireto, tudo isso tem que ser mapeado. Então, todos os circuitos econômicos são modelados a partir dessas três bases de dados. Acho que, inclusive, é um momento interessante de fazer isso. Acho que esse olhar para a cozinha, ele permite a gente analisar a mensuração, não só os efeitos, mas adentrar na mensuração e compatibilizar dessas várias bases de dados. Mas, quando eu olho as planilhas lá do Fábio, são detalhes, você tem que ter uma... são coisas muito, muito detalhadas. Por exemplo, você tem a despesa de, sei lá, peixe do tipo tal, aí você agrega, você não quer saber a despesa, quanto o que eu comprei de um peixe de água doce, imposta, congelado, você não quer saber isso, mas você agrega, então você tem esse nível de detalhe, e qual o imposto que gera, nível bem aberto. É um modelo muito interessante, acho que é uma máquina bastante interessante. Isso aqui é uma aplicação do modelo. É a nossa aplicação favorita, é verdade, mas é apenas uma delas. Bom dia, Demetrio Weber. Ministros, eu queria perguntar com relação ao impacto do Brasil carinhoso, que a ministra Tereza mencionou, se já dá para se estimar, não é, o que virá na análise dos dados de 2013, não é, que vai ser feita no ano que vem, já que é bastante dinheiro e atinge muitas famílias. Queria perguntar também até que ponto a PNAD é confiável para ferir renda de um segmento tão pobre, tão informalizado. E se existe uma margem de erro para esses dados que a gente está vendo aqui. Também com relação à linha da pobreza de R$ 70,00, que está já há bastante tempo sem reajuste, se existe a intenção do governo de mexer com isso neste mandato, ou se já está uma questão liquidada, vai ser R$ 70,00 até o fim de 2014. E, por fim, olhando aquele gráfico que compara, não é, a pobreza extrema com ou sem Bolsa Família, a gente vê claramente que vem caindo a pobreza extrema, mas olhando aqui rapidamente, dá a impressão de que a distância do com ou sem Bolsa Família diminuiu um pouquinho. Aí eu pergunto, está perdendo fôlego Bolsa Família, ou é porque a pobreza como um todo está diminuindo e aí a distância vai encurtando? Perfeito. Deixa eu tentar para deixar aqui, começar, está bom, do texto do Rafael. Quer dizer, perder o fôlego, nós temos que estar sempre em forma, em busca de novos desafios, etc., os programas sociais também são assim, mas eu acho que, em termos assim, eu acho que esse gráfico mostra que, na verdade, a distância entre o com e sem pobreza nunca foi tão grande, quer dizer, que mostra que o impacto percentual do Bolsa Família sobre a pobreza, medida com essa comparação, é 28 hoje, em 2003 era 7. mais, quer dizer, na verdade, de 2007 em diante teve um salto, mas de 2011 para 2012 teve um outro salto, assim, para aumentar esse impacto. Eu não consigo responder essa pergunta sobre a questão do reajuste, mas eu falo, assim, com toda tranquilidade, que eu acho que a forma como tem sido reajustado, quer dizer, primeiro, como aquele gráfico dos benefícios mostram, assim, do benefício como porcentagem do PIB. Quer dizer, se você pegar os últimos 12 meses, o Bolsa Família teve até agosto de 2013, é um aspecto muito interessante do Bolsa Família, principalmente para vocês que estão sempre em busca de informações, você tem dados de todos, tem dados publicados, a gente já tem de agosto, por todos os municípios do Brasil, sabe quantos beneficiários, quanto ganho em média, e fazendo a conta, em termos reais per capita, aumentou nos 12 meses terminados em agosto 13,1%. 13,1% em termos reais por pessoa, ou seja, descontando a inflação, ou seja, o programa está expandindo com a linha constante, mas é por quê? Porque é algo que você dá mais a quem tem menos, nesse processo, você começou a diferenciar os reajustes, eu particularmente, entre um reajuste igual para todo mundo, ou o que tem sido feito, eu fico com a última, porque eu acho que é, quer dizer, o combate à pobreza tem que ser feito com inteligência, com a busca da efetividade, e isso é cada vez mais difícil, mas eu acho que é isso que tem sido feito. Sobre a questão do impacto do Brasil carinhoso, o Rafael e o Pedro elaboraram uma nota recente e eles podem falar um pouco sobre os impactos, eles fizeram algumas simulações, mas o que eu posso dizer, assim, iniciar para depois eles... o Brasil... Quer dizer, na verdade, tem alguma coisa que eu acho muito interessante, que está mudando nas séries desde o começo do Bolsa Família, que é a pobreza das crianças. A taxa de pobreza de criança aqui no Brasil, visa a visa dos idosos, sempre foi oito vezes maior, era uma coisa... Porque o Brasil fez uma revolução na previdência social, com a Constituição de 88, reajuste do salário mínimo, etc. mas a pobreza das crianças permanecia em outra liga. Qualquer indicador social de criança é outra liga vis-à-vis... Outras faixas etárias, qualquer que seja. De 2003 para cá, posso passar alguns dados sobre isso, você já teve uma melhora fantástica, que eu acho que, de alguma forma, deve estar relacionada ao Bolsa Família, com a própria mortalidade infantil, é um exemplo disso. Mas, indicadores de pobreza, de renda, acesso a serviços, etc. E acho que essa linha que é bem representada pelo Brasil Carinhoso, essa linha de primeiro as crianças, primeiro o futuro, e eu acho que ela foi intensificada. Então, quer dizer, por exemplo, o Brasil Carinhoso é um programa que começou com as crianças de 0 a 6. Vamos privilegiar as crianças de 0 a 6 com benefício, as famílias com crianças de 0 a 6, vamos completar a renda dessas famílias e vamos melhorar o acesso à creche, tem toda uma linha de creche, etc., que nem sou a pessoa mais habilitada a descrever isso, mas depois essa experiência foi levada para todas as famílias. Então, hoje, não existe pessoa com renda abaixo de R$ 70 no cadastro único, no cadastro social único. Então, essa foi, quer dizer, tudo que você poderia de superar, toda a pobreza que você poderia superar dentro do cadastro, ela foi feita. Obviamente, tem pessoas que estão fora do cadastro, você conhece bem isso, você tem andado pelo Brasil, mas, tem um processo de busca ativa na tentativa de completar o cadastro e tem uma outra coisa que não está computada aqui, que é um efeito, quer dizer, esse efeito de combate à pobreza está subestimado por duas razões, os 36%. Primeiro, por não levar em conta o efeito indireto do multiplicador. E o segundo, que eu acho muito interessante, que é o efeito, quer dizer, o Bolsa Família é uma plataforma para políticas locais de combate à pobreza. Então, não sei, são pelo menos 14 estados brasileiros, estive numa reunião aqui em Brasília sobre, quer dizer, o Bolsa Família, ele possibilita um combate à pobreza local, porque, vamos dizer, cada estado tem as suas peculiaridades. Até tem um dado interessante, que eu tive o prazer de calcular, lá, por exemplo, ano passado, a cidade do Rio de Janeiro, onde eu sou natural, seu jornal do Globo, também é natural de lá, a pobreza caiu no ano passado, é extrema, a pobreza é 25%. Por quê? Porque o Bolsa Família expandiu lá, teve um processo ativo, e no topo da plataforma do Bolsa Família, o município e o Estado desenvolveram programas complementares, mas são programas que só puderam ser feitos porque existia cadastro, existia... Isso é um exemplo, vamos dizer, estou sendo um pouco bairrista aqui, mas cada estado, cada cidade tem essa capacidade. Então, tem um efeito indireto que a gente não está calculando aqui, que é o Bolsa Família é apenas o começo do combate à pobreza para cada estado e município. Então, a gente tem esse mapa, porque, na verdade, o Bolsa Família te dá um endereço, mais do que um endereço, ele te dá um endereço não físico apenas, mas um endereço eletrônico. Então, estados e municípios estão desenvolvendo essa agenda local, cada um desenvolve a sua, então, eu acho que, no fundo, esses efeitos aqui do impacto federal, etc., é uma parte dos efeitos. E isso mudou nos últimos anos com o Brasil sem miséria, função dessa proposta do governo federal de incentivar estados e criar condições para que estados desenvolvessem as suas políticas locais de combate à pobreza. Deixa eu só complementar com duas questões. Primeiro, isso que a gente aumentou, expandiu muito, portanto, tivemos um aumento de 55% real do Bolsa Família em um período recente. Acho que nenhum outro serviço público, nada parecido, teve um reajuste em política pública tão grande como nós tivemos no Bolsa Família. Os estados, eles têm complementar, portanto, o critério dos R$ 70,00, isso é até desejável que seja, porque a renda, uma pessoa com R$ 70,00, no rural, alguém que tenha propriedade, que produza, é diferente de uma mesma pessoa com R$ 70,00 na cidade do Rio de Janeiro. Então, os estados têm tratado de forma diferenciada, a gente tem conseguido ampliar os recursos do Bolsa Família em parceria com os estados, principalmente nessa faixa de zero a seis anos. Então, Santa Catarina está fazendo, o Rio Grande do Sul está fazendo, o próximo mês o Espírito Santo entra, o Rio de Janeiro, acho que é um exemplo do estado que mais tempo já está trabalhando, e no caso aqui do Distrito Federal, o DF está pagando todo mundo até R$ 140,00, portanto, tirou todo mundo não só da extrema pobreza, mas da pobreza. Então, esse reajuste, obviamente, tem a ver com capacidade, mas também com perfil do que é a situação de renda de cada um dos estados. Eu não sei se depois o Rafael vai ter condições de falar, mas a PNAD, nenhuma pesquisa por amostra, mesmo o censo, ele consegue ser um bom medidor de programas de transferência de renda, por isso, quando o pessoal faz esse estudo para avaliar o impacto na pobreza, se trabalha com a ideia de correção do que seria esse efeito de distorção, a gente tem um estudo conceitual, teórico, em cima da PNAD, ainda do ano passado, avaliando o Brasil, o impacto do Brasil carinhoso sobre a extrema pobreza, e ela ficaria em torno de 1%, cairia para, se for medido pela PNAD, agora, obviamente, que isso aí, se for censo, é um outro indicador, você é bastante especialista já nisso, não é, Demetro? Então, o que eu queria comentar, aproveitando aqui a pergunta do colega, se a gente medir, grosseiramente, dá para falar, a gente gasta R$ 24 bilhões com o Bolsa Família, se o efeito sobre o PIB é de 1,78, é só fazer a conta, nós vamos estar investindo R$ 44 bilhões no país, certo? Eu acho que outra coisa que é importante considerar, que é uma coisa que eu sei que a imprensa também é muito suciosa com relação a isso, que é onde mais se gasta? E hoje, a gente não gasta mais no Bolsa Família, somente em renda. Então, se a gente imaginar que existe um esforço gigantesco do governo federal para que as crianças do Bolsa Família tenham acesso a creche, então, o que nós estamos fazendo? Parte do dinheiro do governo federal, nós estamos pagando 50% a mais se o município abrir uma vaga em creche para uma criança do Bolsa Família, ou seja, parte do... Se imaginar que uma creche, a mãe ter acesso a um estabelecimento de ensino de educação infantil, afora todos os benefícios que pode trazer para a criança do ponto de vista do estímulo, do ponto de vista de uma alimentação adequada, do ponto de vista de convivência social, portanto, estímulos variados do ponto de vista educacional, essa criança também é uma economia de renda para essa mãe que não paga uma creche privada e é uma oportunidade para ela, eventualmente, também estar conseguindo ter acesso ao trabalho. Então, esse investimento que nós estamos fazendo para pegar um dos exemplos que é se a vaga aberta para a creche for para a criança do Bolsa Família e mesmo para a vaga existente, nós estamos pagando 50% a mais do recurso do Fundeb. Quem está pagando? O governo federal, através do Ministério de Desenvolvimento Social do Brasil Sem Miséria. Nós estamos também ampliando um esforço enorme em parceria nossa do MDS com o MEC, o financiamento de ampliação do contraturno do MES, educação. Então, existe todo um esforço do governo federal para que a gente tenha escola em tempo integral. Isto é financiado pelo governo federal. Isso é ampliação também de recursos voltado para a população pobre. Nós estamos comemorando esse mês quase 800 mil vagas pagas pelo governo federal. A gente fala que o Pronatec é de graça. É de graça para quem está estudando, para o governo federal, custa, custa bastante, que a gente paga R$ 8,50 a hora, aula, mais transporte, mais alimentação. Isto é dinheiro do Brasil Sem Miséria investido para a população do Cade Único, a grande maioria do Bolsa Família. Nós estamos chegando em 800, a nossa meta de um milhão, que era para dezembro do ano que vem, nós provavelmente vamos bater agora no começo desse ano. Já estamos em quase 800 mil matrículas pagas pelo governo federal. Se a gente for olhar a cisterna que estamos comemorando esse mês, ter batido 400, construído, entregues, 400 mil cisternas dentro do governo da presidenta Dilma para a população pobre. E o dinheiro todo que nós estamos investindo, que é investimento para a população do semiárido nordestino com recurso de fomento. São R$ 2.400,00, não retornáveis, que é um investimento que nós estamos fazendo nessas famílias para que elas melhorem a sua situação. Quer dizer, quando a gente fala do Bolsa Família, agora nós estamos falando do Bolsa Família, e não é só acesso à unidade básica de saúde, nós estamos falando de investimento para essas famílias, que não é só renda, que é o 50% a mais do Fundeb, que é a cisterna que está sendo colocada nessas casas, universalizando acesso à água, que é curso de qualificação profissional, e com isso aumentando não só a oportunidade para essas famílias, mas melhorando a produtividade, a competitividade do país. Só um dado, que eu acabei não respondendo a sua pergunta por completo, as suas perguntas, mas a gente estava vendo o cálculo lá, a PNAD, quer dizer, de fato, tem um problema de mensuração, a PNAD, vamos dizer, tem uma dificuldade de captar toda a renda do Bolsa Família, mas, através da metodologia aqui do IPEG, pega 44 milhões de pessoas beneficiadas em famílias, que é um pouco menor do que os 50 milhões, ou algo próximo de 50 milhões, então, de fato, tem uma dificuldade, mas, quer dizer, ou seja, esse efeito, esses resultados aqui são até um pouco conservadores, dado que o viés é de não captar esses efeitos. Tem um trabalho que a gente organizou um seminário, a SAI organizou há três semanas atrás, teve um trabalho muito interessante feito pelo Luiz Calva, eu posso te passar esse trabalho, é um grande pesquisador lá do Banco Mundial, que ele mostra o seguinte, quer dizer, tem uma crítica que é feita de uma maneira recorrente ao Bolsa Família, o Bolsa Família é um programa que dá o peixe, não ensina a pescar, ou seja, ataca a pobreza corrente e não a pobreza, vamos dizer, de natureza crônica ou permanente. O que os resultados dele mostram, que o que realmente caiu no Brasil nos últimos dez anos é a pobreza crônica, é a pobreza estrutural, a pobreza ligada à falta de ativos e à falta de oportunidades. Isso é uma avaliação internacional. Então, eu acho que a gente tem que olhar para os números com muito detalhe, eu acho que essa queda de pobreza crônica, você fala, mas o Bolsa Família não dá o peixe, ele dá o peixe, tenta ensinar a pescar e ela financia a vara, etc., o curso técnico, etc., mas ele, de fato, a pobreza crônica, faço referência ao texto do Luiz Calva, que eu acho que ele quebra um pouco o paradigma, acho que quando você olha para os dados, você tem esse paradigma. obviamente a nossa análise é focada, só para pegar aqui o livro, só para mostrar, fazer aqui mais uma vez a propaganda, então, esse aqui é o livro, ele tem não só uma cor de tijolo, mas um tamanho de tijolo, são 485 páginas, detalhes, são pesquisadores de várias instituições, o melhor time de pesquisadores, entre os que estão no melhor time de pesquisadores brasileiros, temos o prazer aqui de ter pessoas de alta capacidade, incluindo os das casas, mas não apenas, e, quer dizer, chamar atenção, aqui a gente tem aqui no 13º andar agora o International Poverty Center da ONU, porque a ONU resolveu escolher um lugar no mundo e esse lugar é o Brasil para fazer um centro mundial de estudos de pobreza, porque o Brasil tem excelência no caso, o Banco Mundial está fazendo iniciativas em vários países, estive agora na Coreia para uma conferência sobre isso, está fazendo na China, na Índia, na África do Sul, mundo afora, algumas na África, no Brasil o tema é combate à pobreza, então, o Brasil tem uma tradição de combate à pobreza e eu acho que talvez a melhor expressão disso é o Bolsa Família, e pode ser coincidência, o livro mostra que não, mais, quer dizer, a década que a pobreza finalmente começou a cair no Brasil e a desigualdade em particular é a década do Bolsa Família, esses 10 anos que o Bolsa Família está em operação. Que só para não deixar, aqui tem um exemplo aqui do cartão, o que está sendo feito, quer dizer, hoje em dia são cartões integrados, isso aqui é do governo federal, isso aqui é do governo estadual, são programas sintéticos, mas possibilitados pela plataforma do Bolsa Família, então, hoje em dia, você desenhar um programa estadual ou municipal, o Rio de Janeiro, hoje em dia, está com mais de um milhão de pessoas, o estado do Rio de Janeiro, o município, 500 mil pessoas, o custo do Família Carioca é 0,07% do PIB, e isso é o quê? É a externalidade do Bolsa Família, o Bolsa Família pavimentou, quem não quiser fazer programa não faz, mas não é porque não dá para fazer, hoje em dia, qualquer estado e município brasileiro quiser fazer o seu programa de combate à pobreza, dando a característica que quiser, consegue, dado todo esse esforço, então, acho assim que, no fundo, esses 10 anos foram o começo de algo que o Brasil tem, que o Brasil começou a fazer alguma coisa que não fazia, é primeiro o mais pobre, o Bolsa Família permite esse tipo de visão, se você quiser chegar no mais pobre, eu vou fazer uma, abrir vaga em creche, aonde o impacto é maior, são famílias mais pobres, se eu quiser chegar nessas famílias, através do Bolsa, eu tenho esse caminho, e acho que, de alguma forma, a gente começou a virar a página de que as crianças, por último, na verdade, pelo Bolsa Família, é um programa muito interessante, e os resultados mostram de combate à pobreza infantil-juvenil, e agora com uma ênfase na primeira infância. Boa tarde, Ana Saida, ou revista Gestão Pública e Desenvolvimento, foi publicada uma matéria que saiu domingo no Correio Brasiliense, informando que, em 10 anos, 1 milhão e 700 mil famílias conseguiram aumentar a renda de forma a não precisar mais do benefício. Isso, segundo a matéria, seria cerca de 10%. Então, qual a expectativa para os próximos anos, e se esse percentual de 10%, qual a análise que vocês fazem, se não é um percentual pequeno em 10 anos? E a outra pergunta, acho que seria mais para a ministra, é como estão os esforços do governo para localizar cerca de 600 mil famílias muito pobres que ainda não foram incluídas no programa. Obrigada. Bom, 1 milhão e 700 mil bolsa, PCF, famílias, nós consideramos um número bastante expressivo, na verdade, são famílias que algumas, a gente tem sempre aquela ilusão de devolver o cartão, o Bolsa Família, até é importante para esclarecer os senhores, o Bolsa Família, ele não é, a pessoa não, é empregada hoje, aumenta a renda e tem que sair do programa no mês seguinte, até porque as famílias pobres, as famílias mais vulneráveis, elas têm uma trajetória de empregabilidade que é flutuante, ela é a última a ser empregada, a primeira a ser demitida, em geral, acaba trabalhando sem carteira assinada, então, nós estamos num processo no Brasil que é um processo de transformação não só graças ao Bolsa Família, mas um conjunto de outros fatores, então, por exemplo, a própria ampliação do emprego formal no Brasil, que é um dado dessa década também muito impactante, nós temos 23 milhões de empregos formais que foram criados ao longo desse período, nós temos a formalização dos microempreendedores com programas que vêm facilitando, então, eu imagino, essas 1 milhão e 700 mil pessoas deixaram de atualizar seu cadastro, portanto, nós partimos do princípio de que elas, de fato, não precisaram mais do programa, por quê? Porque eram famílias que estavam incluídas e, à medida que não atualizaram o cadastro, não voltaram a solicitar o Bolsa Família, imagina-se que essas famílias não precisam mais do programa, é por isso que a gente disse que 1 milhão e 700 mil pessoas saíram do Bolsa Família de forma voluntária. Eu imagino que, com esse processo, o Brasil hoje vive em pleno emprego. Em algumas regiões do Brasil, uma pressão sobre a população de baixa renda e baixa escolaridade muito grande, falta auxiliar de cozinha, falta cuidador de idoso, falta cuidador de criança, falta gente na construção civil, e nós estamos fazendo um esforço de qualificação e acesso a cursos de capacitação, acesso à formalização, como eu disse, de microempreendedores. Eu estou com um dado que a gente acabou de produzir do Crescer, que é um dado novo também, mostrando que das seis, mais de seis milhões de operações do microcrédito produtivo orientado, metade delas foi para o público do Cadastro Único e 35, quase 36% para a população do público do Bolsa Família, mostrando que a gente está criando um ambiente também de melhorar investimento. Esse crédito aqui não é crédito para consumo, é crédito para produção. Então, nossa expectativa é que a gente possa melhorar a empregabilidade dessas famílias, melhorar o acesso a oportunidades. Agora, nosso objetivo é tirar as famílias da miséria. Então, esse é o grande esforço. Você acompanhou a apresentação da pesquisa do IPEA sobre os 10 anos do Bolsa Família. O programa atende quase 14 milhões de famílias, cerca de 50 milhões de pessoas. O investimento do governo federal no Bolsa Família em 2013 é de 24 bilhões de reais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. na NBR, A TV do governo federal. A TV do governo federal. A TV do governo federal.